Música Fala galera, sejam todos bem vindos e hoje vamos jogar um pouquinho de KOF 97 Não é tradicional, é KOF 97 Dragon É uma versão que tem no emulador YZ KOF É muito legal Porém muda alguns golpes, alguns especiais, mas os personagens e os cenários são os mesmos Então vamos conferir agora Então aqui na seleção de personagens, como vocês viram, não mudou nada Porém você pode escolher 3 personagens iguais Se você tem um personagem favorito que seria o Daimon, um exemplo Agora o Daimon, você pode escolher 3 dele, 3 Terror, 3 End, 3 Joy Eu vou pegar aqui 3 Yororosh Porém tem uma regra para isso Se você pegar aleatoriamente 2 Yori e selecionar lá na hora da luta Tipo assim, você perdeu o primeiro personagem, o segundo vai reduzir a barra Geralmente quando ele joga... Ah, dá para jogar online também, é muito louco Geralmente quando ele joga online, ele joga tipo assim, o Yororoshi, o Amai e o Yororoshi Tipo assim, ele escolheu dois iguais, mas não coloca um aleatório do outro Coloca no final Isso, vamos ver tudo isso agora Vamos, cara, 3 Yororoshi Cara, 1 dá trabalho, mas tem 3 Vamos aqui nos Estados Unidos No parque de diversões O cachorro cantando no fundo Deixa eu matar para vocês verem o que eu falei Vocês podem ver que ao lado ali, ó Está os 3 Yoror, né Tipo assim, se perdeu esse, vai vir o outro Yoror Só que porém, vai reduzir a sua vida E, aleatoriamente, a do outro personagem também Vai ficar reduzida Olha que loucura Olha minha life, a dele também Dela também, né Ah, olha a magia dele Olha o especial do Billy, cara Que maneiro, né Já era Especial do Billy, maneiro, né Só que com a cor da magia do Yoror Sem contar que a barra vem cheia já Olha o tanto que vai Uh, quase levei Toma Só que daí, o próximo personagem também é o Yoror Mas ele vai vir com a barra normal Só acontece isso quando é o do meio No caso, quando os chineses vão jogar Eles pegam dois personagens iguais Só que ele coloca um no começo e outro no final Aí não acontece isso Nossa, olha Olha que apelação, cara É muita apelação Então pessoal, estou utilizando o controle da Quambo Eu já fiz o unboxing dele no canal Nossa, um controle muito top, cara Você pode ver que Conforme você vai pressionar no botão Vai aparecer nos LEDs dele Aí você pode mudar aqui também do lado Você pode deixar já aceso direto Deixar neutro Ou conforme você O toque Muito maneiro, cara Quem puder comprar Compra que é muito bom Aí eu troquei A alavanquinha dele Coloquei a alavanquinha bastão Era bolinha Bolinha branca Só que eu achei que Ia ficar muito melhor assim Nossa Pegou Eu achei que ia ficar muito melhor assim Por causa que Aparece mais o LED Olha aí Aparece mais Apesar que o LED é lá embaixo É mais no miolinho dele Vem aqui Colocou Olha a velocidade especial dele E dá pra você fazer um monte de especial Ih, já era Muito maneiro, né Imagina contra isso aqui, cara Eu joguei algumas vezes Apanhei, hein Mas também bati também Mas eu não consigo jogar assim Com especiais direto, sabe Fica muito esquisito Olha lá Olha o dano que já vai Haha, agora isso aqui não adianta, né Oh, não foi pra frente Oh, não tá saindo pra frente Oh Não sei se eu tô fazendo errado Porque nessa cofre tem que ser mais rápido, né Tô fazendo meio lardo Pra vocês verem Não aparece os dois e ouro Aparece dois Kyo Não pode aparecer os três, eu acho Que doideira Jogar com o segundo agora Porque ele não jogou ainda Agora os estamos na China Opa É o... A magia dela tira Ela aqui Ela realmente é uma deusa Aqui Oh, só pra esquivar Toma Vai estourar Já aproveitar Senão Hahaha Olha a velocidade que ele vai nesse golpe Nossa Esse tema do Kyo é muito top Só alguns personagens tem tema Acho que é Blue Mary Kyo Toma Tem a Blue Mary O Kyo A Tena E o Billy Acho que é só esses quatro personagens tem Música tema Pelo menos Música tema Que se nota Nossa Dá um Sharingan Você não pode pular Se pular Ele já dá especial Ou dá magia Ou chute alto Eu amo É um Sharingan mesmo Nossa Um soquinho Vou estar estourado Olha o dano que deu Hahaha Ai Muito Muita life Cara Satelah Então Satelah é o grupo que Faz a cobertura Das batalhas Nos países Pode ver que em cada Batalha é um país diferente Cara É muito top Vou com o terceiro agora Que não jogou ainda Agora estamos na Coreia Pode ver Está espalhado Toda a equipe Lá Satelah Toma O engraçado é que Eu faço 97 Que você Acertou o golpe em cima Você já dá magia Que é Um agarrão Especial Que Pega Opa Nossa É tão rápido O Kiko passou direto Para você ver Recupera muito rápido Nos personagens Você viu que ela deu especial Aí na hora que eu esquivei Ainda com Perdendo uma barra Na hora que eu fui agarrar ela Já tinha se recuperado Deu um golpe ainda Só não acertou Por sorte Nossa Imagina um contra Que loucura É isso aqui Eu não consigo jogar contra Assim com esses Montes de especiais Para usar É muita loucura Ah vou tirar uns contra Para vocês verem Mais para frente É muita loucura Primeiro novamente Vamos para onde agora Monaco Conhecida pelos seus Yacht Cassinos Você pode ver que ele dá o Shoryuk Mas ele volta no Parafuso Olha lá Então beleza Tower Ah e no E no contra Eles saem no meio Eles saem no meio Da luta Por isso que você Vai ter que matar De uma vez Se você ficar enrolando Dando especialzinho No finalzinho Assim eles saem E eles nem perdem Eles nem levam a derrota Calma Vem esquivando Oh Não é abaixado não Tô abaixando sem querer É isso Só que era para fazer Tô abaixando sem querer Cara É o ser mais apelão Do Koff Não tem como Xinga é top Ah mudou Mudou a musiquinha também No Xinga Não mudou? Toma Mudou a toa Ah 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 E aí pessoal Vocês estão achando aí Interessante né Interessante jogar uns Koff Diferente Vamos para onde agora? Japão Vem aqui no Japão Mesmo Olha que é numa boate A atração é a luta Esses japoneses são doidos Lá vem o Xin Ixi Oh Oh Josh Nossa Eu soltei Para você que não ia pegar Pera É muito rápido Como ele se recupera Nossa senhora Não é isso não Calma Tô jogando muito grudado Aqui no controle Nossa nem deu tempo Tô jogando muito Grudado aqui Tá saindo ruim Dificultando Seria os golpes Vem a Fredzinho Ixi Uou Pra você ver Você tem que correr Nos outros Koff Você quer só colocar pra frente Que ele já chega rapidão Ainda Haha Robin Bora Iororoshi Então Vem a Iori Ih Você só é um Só uns três Ih Vai Paralisar o cenário Então Pra ficar melhor Que haja fogo Vamos esquentar Mais as coisas Oh Eu que dei magia Também Toma Toma Ha ha Caiu na magia Agora vamos ao Trio Orochi Chris Charme Yashiro Primeiro cenário É do fogo Do Chris Não vou ter down não Chris Estoura especial Opa Ah é a magia dele no alto Às vezes eu esqueço e pulo Haha Nossa Não deu nem tempo É muito rápido esse gol Agora o cenário do trovão Representa charme Haha Passa por baixo Pior que ele dá uma olhada pra trás assim Não acabou ainda não Só dá uma respirada e Termina Haha Muito maneiro Eu sabia Ele espera um vacilo jogar Olha a distância Olha a distância que tá Toma Muito maneiro Então vem Vem o Orochi Então Qual 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 Você Veio pra agarrar Então leva Pessoal Finalzinho igual a todos Orochi falando Ignorantes mortais Blá 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 Então o que vocês já saíram desse coffee É muito interessante né Então tá no emulador YZ Coffee Eu vou deixar Aí embaixo Pra você fazer o download E tudo mais Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um forte abraço E nos vemos nos próximos vídeos Valeu Tchau Tchau